Gente, vamos iniciar mais um vídeo, espero muito que vocês curtam Tô aqui na maternidade, daqui a pouco eu vou ali no centro comprar algumas coisinhas E comprar também a minha forna pra me fazer pudim, aquela pequenininha que eu falei pra vocês no vídeo Porque eu comprei uma grande e agora eu vou comprar uma pequena Porque eu não sabia a quantidade, a primeira vez que eu fiz, aí ficou feio a benção, aquele pudim Aí eu vou comprar uma forna pequena E o neném tá aqui, ó, dá um sorriso, dá um sorrisinho, dá um sorrisinho Eita que a gente veio aqui comprar algumas coisinhas, a outra tá aqui, ó, comprou brinquedo pra filha dela A outra tá ali escolhendo um negocinho pra filha dela, né, porque ela tem três filhas, aí comprou pra duas e quer comprar pra outra Aí tá escolhendo a roupinha aqui Eu passei ali no negócio de doce pra comprar amendoim do Daniel, mas sendo que não tinha do grande Aí eu acabei comprando do pequeno, que é 750 gramas E comprei minha forma de pudim E cheguei em casa e mostro pra vocês Bonitinho Sessenta reais, que isso É, que é roupa de criança assim, né Roupa de, ainda mais menina Hoje é dia de fazer compra Olha o tanto de roupinha bonitinha Essa aqui bonitinha, mas ela que não cabe nela Olha que bonita Trinta e dois reais Ela tá querendo uma camisola pra filha dela, mas você não quer saber que é só parte de adulto, né Gente, não achou nada Vamos embora Arrependida, hein Arrependida Aí a gente vai lá na outra loja pra ver se acha alguma coisa Vamos comer alguma coisa, tô com muita fome Eu tô com fome, né, miséria Olha essa aqui Gente, que chuva é essa? Peguei uma chuva no meio do carrinho Ota, que relâmpago É, me ajuda aqui, Sofia Oi Me ajuda aqui O que? Ah, vou botar essa bolsa ali dentro Você não molhou tudo, né Eita, a chuva tá engrossando Toma, Isaac Eita Toma, Isaac Vou botar a bicicleta pra dentro Ó a chuva Ainda bem que eu cheguei em casa Mas eu me molhei Molhei a beça Olha que eu comprei esse óculos Esse óculos não Esse relógio ontem Na Shopee Comprei ontem não Chegou ontem Mas faz tempo que eu comprei Tava esperando chegar Espero que não queimou, né As crianças futucando Oi Comprei Pode abrir? Pode Primeiro deixa eu mostrar o que eu comprei Ó, comprei esse aqui pro Isaac Um pra Sofia Kinder Ovo Um negócio pra fazer pudim Comprei do menor Deixa eu acender a A lanterna Comprei esse aqui do menor Comprei biscoitos E comprei também Esse negócio aqui pra botar Na cortina do banheiro Pra não cair água, né Pra pular de cá Eu vou guardar Gostou? Gostou? Sim O outro lado vem o que? Uau Alguma coisa Eita, minha bolsa toda molhada Espero que não queimou meu relógio, cara Tão bonitinho, ó Comprei esse negócio aqui também Pra botar a escova Molhou tudo Acho que a criança tá ali No chão brincando E eu tô aqui fazendo feijão Aqui pimentão, alho Cebola Louro Caldo que não botei Botei mais que Só alho Feijão simples Agora eu vou botar de novo no fogo Porque tá um pouquinho duro, gente Vou botar um pouquinho no fogo Pra dar mais uma Conzinhada No feijão Quem não gosta de feijão Meio Como que se fala? Meio duro e não O Daniel gosta Mas eu não gosto não Eu gosto totalmente duro É mole, quer dizer Tem arroz aqui Eu não sei o que eu vou fazer De mistura Mas eu vou ver aqui, ó Tem linguiça Que é mais fácil, né Tem hambúrguer E tem um empanadinho Vou fazer empanadinho Agora tu quer comer, né Sofia falou que não queria comer Agora quer comer, né, Sofia Eu nem mostrei pra vocês Mas eu comprei esse amendoim Pro Daniel, ó Acho que a criança também gosta Eu queria comprar do grande, né E eu comprei também Aqueles biscoitos E comprei suco De sachê As pessoas falam que é ruim Mas Quando a gente já comprar Essa a gente Toma Esse suco Eu comprei esses daqui E esses daqui já tinha E aí? Tu vai deixar aqui Pegar uma pressão rapidinho E daqui a pouco Eu vou dar a agenda Pra as crianças Olha, eu chego aqui O Murilo tá assim, ó Saturação Descendo Suando Quase ficando rotinho É isso, ó Se eu não chegar cedo Eu acordei seis horas da manhã Pra estar aqui sete horas E ele tá assim, ó Daniel tá inspirando o Murilo Daniel veio do trabalho Aqui Pra resolver algumas coisas Que vão trocar o Murilo de leito Vão botar o Murilo lá Pro outro quarto Porque aqui Esse quarto Tá tendo muita Contaminação de vírus E o Murilo Ele não tem vírus, né? Ele só tem um problema Do BIPAP Pra ele não pegar Uma contaminação Ele vai trocar o Murilo De local Aí daqui a pouco Vai fazer a mudança Aí o Daniel Tá inspirando ele Eu fui lá almoçar Porque Eu acabei não almoçando aqui Porque eu tava meio abalada Chorando bastante Muito preocupada com o Murilo Porque vocês sabem Que eu não durmo aqui E ele vai mudar de leito Onde não tem muita vigilância Pelo enfermeiro Mas eu vou entregar Na mão de Deus Ah, ele tá fazendo sozinho Não Olha, o pequeno suporte Eu tô dando pra ele Fala, não Bola a cabeça dele pra frente Eita, eita Esse menino tá demais Papai chama de um lado Papai chama de outro Mas você não quer nem parar Tá não Mas você não quer nem parar Eita Eita, papai Eita, papai Eita, papai Eita, papai Um beijo pro papai Tá fazendo Vem cá Vem cá Vem cá É você que tá fazendo isso? Não, eu quê? Vem cá, bebê Ele parou Vem cá, bebê Eu só tava segurando Pra ele não cair Vem cá, bebê Vem cá, bebê Vem cá, bebê Veíí, papai Um beijo, papai Um beijo, papai Um beijo, papai Vem cá, bebê Iiii Ele tá animado, hein? Vai vir até o... Eita, mãe! Ele tá aqui já, ó. Vendo o céu. Cadê, meninem? Eita, que meia aqui. Vamos lhe pôr esse nariz? Vamos lhe pôr esse nariz! Oh, mãe! Pega, mãe! Pega o céu, pega. Pega o céu, pega. Oi, gente! Ele já mudou de local, gente. Gente, o Murilo no novo cantinho dele. Olha, ali dá pra ver lá fora. E aqui também dá pra ver lá fora. Como eu mostrei mais cedo pra vocês. O novo cantinho do Murilo. Né, mãe? Agora eu tô tomando meu leitinho. Gordei quase agora. Tô tão ativo, né, mãe? Né? Tudo bem? Tudo bem com você? Hein? Ou não? Hein? Tá, não? Tá tudo bem, não? Eita! Eita! Tá tudo bem? Eita, gente! E, mãe, eu amo esse neném. Eita, que te corta esse bela ainda, hein? Eita, que mamãe te corta esse bela, hein? É... Hoje o Daniel vai vir dormir aqui, gente. Com ele. Porque amanhã o Daniel não trabalha, né? Então o Daniel vai vir pra passar a noite com ele. Pra ver como que vai ser, né? Mas aqui eu achei bem legal. Eu achei que ia ser ruim, mas não é ruim. E aí tá longe das pessoas infeccionadas, né? Que tem bactérias de broncolite. E... Ele tá bem melhor aqui, ó. Não tá, não. Tá sim. Parei com isso. Os outros vão fazer aqui mentira minha. É verdade, filho. Né? Tomando leitinho. Vai tão bem, graças a Deus. Que nem saiba que seu lado. Que ia ficar mexendo a cabeça. Gente, eu vou estar finalizando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você me joga, deixa o like, se inscreva no canal. Ativa o sininho pra vocês não perdem nem o vídeo, né? Eita! Que isso foi isso. Um beijo e até o próximo vídeo Tchau